Então, é o Luís Santos, como acabamos de dizer há pouco, não é? Pois é, e vai bater à porta da Renascença. Não literalmente, ele bateu primeiro à porta da CNN, que é a luz, e ficou por lá. O jornalista português de 61 anos, mas a quem ninguém dá mais do que 51, deve ser dos Caracóis, é o novo reforço da CNN Portugal, abandonando-se a SIC ao fim de cerca de 19 anos. Rui Santos conta já com uma carreira de 45 anos de jornalismo, grande parte dela no jornal desportivo A Bola, onde começou a escrever com apenas 15 anos, atenção, 15, não é de 14, não é de 14, não é senhora? Tão novo que na altura nem escrevia opiniões ou reportagens, mas sim com posições editadas, era uma coisa que ele fazia na altura. Depois de sair da Bola, começou a escrever no Correio da Manhã, mas foi com a sua ida para a SIC em 2002 que mais se popularizou em programas como Tempo Extra e Playoff. Foi também autor da petição online pela verdade esportiva, a favor do uso das novas tecnologias no futebol profissional. Portanto, sempre que se chatearem com aquelas interrupções longuíssimas para o árbitro consultar o VAR, podem queixar-se ao Rui Santos, claro. Mas olha, ele não era aquele que fazia assim uma comparação dos pontos reais das equipas no campeonato, com depois os pontos que as equipas deveriam ter na Liga de Verdade, não é? Sim, exatamente. Era a famosa Liga da Verdade de Rui Santos. Curioso que Rui Santos seja um grande defensor da verdade na Liga Portuguesa, mas no que a si diz respeito já não é assim tão a favor. Não. Não, não é, não é. Então, mas eu não estou percebendo onde é que é chegar. É assim, em 2020 ele foi convidado ao programa da RTP 5 para a meia-noite e quando chegou o momento de entrar em alta pressão, a pergunta que todos queriam fazer veio ao de cima. E qual era? De que clube é Rui Santos? Ai, 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 agora acompanharam, não é? Pois, não pode. Será que ele é do Porto, do Benfica, do Sporting? Achas mesmo, Isabel? Esta malta do futebol é muito esquiva. Portanto, Rui Santos dribulou brilhantemente a Filomena Cotela e ainda fez um túnel à nossa Inês Lopes Gonçalves. Escuta só. Bom, eu tinha prometido que ia dizer qual era o meu clube esta noite. E de facto vou dizer qual é o meu clube esta noite. O meu clube é o clube do jornalista. Ah! Pá, não estava à espera, não estava a ver este a vir. Olha, desculpa, isso faz-me sentir enganada. Claro, não é? Porque isso é pior do que aquelas pessoas que dizem sempre como é que são do Belenso, que é para ficar bem na fotografia do lado, não se querem comprometer. Certo, nunca se querem comprometer. E não sei se percebeste, mas o Rui acabou por usar a tática que é usada por todos os programas de documentários desportivos, que é para prolongar a duração dos mesmos, que é. Ele disse, eu prometi que ia dizer qual era o meu clube esta noite. E por isso vou dizer qual é o meu clube esta noite. O meu clube é o clube dos jornalistas. O meu clube esta noite? No fundo, eles acabam por repetir tudo várias vezes, por palavras diferentes, do princípio para o fim, e do fim para o princípio, e no final acabam por dizer nada que interesse. Tanto suspense e no final a montanha pariu um rato. É verdade. A verdade é que o Rui Santos não é do clube dos jornalistas desde pequenino. Pelo menos numa entrevista dada em 1992 à revista Kappa, afirmou-se ser do Sporting por influência do seu tio Vítor Santos, na altura jornalista da bola. Acrescentando que gostava muito do Benfica, apesar da possível incompatibilidade com o seu Sportinguismo. Em princípio, e ele só não gosta mesmo, é do Porto e do Braga, e do Vitório Guimarães, e por aí fora. E de todos os outros. Mas olha, então vamos voltar à carreira do Rui Santos. Sim, voltemos, voltemos. E esta ida dele para a CNN é se calhar o ponto mais alto da carreira do Rui Santos. Estava aqui a pensar, não? Não, não, não. Disse, Isabel. O auge da carreira do Rui Santos já foi atingido há muito, e até foi na SIC, canal que ele agora abandona. É sério, tu achas? Sim, sim, sim. Com o tempo extra e o playoff. É verdade, mesmo assim. São mais importantes do que ele vai fazer agora na CNN. Independentemente do que ele vai fazer na CNN, mas que à partida será falar durante duas horas cidas sobre as polémicas da jornada, digo eu. O maior projeto em que já participou foi na SIC. Foi talvez a sua participação mais inesperada, mas onde pela primeira vez todos os telespectadores gostavam dele, independentemente do clube. E não foi nenhum daqueles? Sim, não foi. Não estou mesmo a ver? Foi a sua participação no concurso A Máscara. Mesmo a cantar, o jornalista e comentador desportivo conseguiu pela primeira vez na sua carreira televisiva ser consensual entre os telespectadores. Consensual na medida em que todos acharam que desafinava imenso, não é? Mas ao mesmo tempo a personagem era simpática, era um gelado e ninguém odeia ser um gelado cor-de-rosa, tinha que ser um cone na cabeça e tudo. A verdade é que se for para disser comentários como este, que vamos ouvir de seguida, o melhor é que o faça de facto com uma máscara enfiada na cabeça para que não lhe possam apontar o dedo. E portanto eu acho que tem que haver mais cuidados. A federação deve assumir a sua posição de federação formadora, de alguma maneira, com cuidados relativamente ao jogador português, bacteriologicamente puro, formado no escuro. Bacteriologicamente puros, não é? Só faltou dizer que tem que ter pedigree. Mas eu não percebi se ele está a falar de jogadores de futebol ou de cavalos. A edição de hoje do Trus Trus está quase a chegar ao fim, com esta dúvida, fica no ar, não é? O que é que serão jogadores bacteriologicamente puros? Isabel, sabes como é que era giro de facto acabarmos a emissão de hoje? Se é para me perguntar, estou com medo da resposta. Não, mas eu digo, podíamos perguntar ao Rui Santos qual é que é a opinião dele sobre nós. Eu não sei se é bom. É, não é. O Rui é uma pessoa com imenso sentido humor e fair play. Ou não fosse ele uma pessoa ligada ao futebol, atenção. Sim, claro. Vamos lá a isto. Rui, se me tivesse que descrever numa só palavra, que palavra escolherias? Ele escolheu. Inútil. Ai, desculpa. Bem, também foi um pouco desagradável agora que gostava de ser assim, não é? Mais que a Joana, sim. Pois é, é verdade. É um bocadinho mais que a Joana, porque é direto. Muito desagradável. Disse não era boa ideia. Mas agora, já que estamos nesta onda, agora quer saber que palavra escolheria ele para definir a ti, Isabel? Então. Burra. Ah! O que é? Bolas, ainda ficaste pior na fotografia do que eu. Senhor Rui Santos, eu não lhe admito este tipo de comportamento, nem para comigo, nem para com a minha colega. Ouviu bem? Quando se diz qualquer coisa, ai, 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 que não pode ser. Então, mas por que raio de democracia é esta? Ah, pois claro que não pode ser, é? Não pode ser porque isto aqui não é uma democracia, é o nosso programa, não é? Desculpa. Isto não vai ficar assim. Eu vou tomar medidas drásticas depois destes seus comentários. Sabe o que é que vai acontecer? Porque cá sabe. Quanto assim você tem a sua boca, sabe o que é que vai acontecer? É que eu não vou parar de rir o programa inteiro. Ah, pois não. Bom, assim sendo, já que não está quem falou, ri homem, porque é por isso que cá estamos. Vai, verdade. Tadam, 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 tadam. Tch, tch, tch. Tch, tch, tch. Tch, tch.